Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina Vaidosa e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas comprinhas, na verdade minha segunda comprinha na Beleza na Web. Espero muito que vocês gostem. Então gente, já no comecinho desse vídeo, já deixa o seu gostei pra mim aí embaixo, se você gosta de vídeos de comprinhas. E se inscreve no canal, se por acaso você ainda não é inscrito. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E vamos lá, as comprinhas na Beleza na Web. Então gente, como eu falei pra vocês no início do vídeo, essa é a minha segunda comprinha na Beleza na Web, minha experiência, minha segunda experiência. A entrega foi super rápida, gente, foi de acordo com o que eles anunciaram no site. Eles estavam lá no site, entrega em três dias úteis e realmente chegou em três dias úteis, certinho, como da primeira vez. Maravilhoso, maravilhoso a entrega, maravilhosa a entrega. Eles vieram me entregar pra mim de manhã cedinho, mas eu não escutei o correio chamando. E eles voltaram e a Beleza na Web mandou uma mensagem pra mim falando que eu não tinha recebido o produto e tal. Eles foram super atenciosos, falando que iam novamente tentar me entregar e no dia seguinte, cedinho, eles já estavam me entregando o produto. Então, super valeu a pena essa experiência aí de comprar. Está super valendo a pena a experiência de comprar na Beleza na Web com relação à entrega dos produtos. É muito rápida, como muita gente já deve saber, né? Principalmente aqui, eu tô falando aqui, eu que moro aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. Não sei em outros estados, mas comenta aqui embaixo pra mim a experiência de vocês, como é que tá sendo na companhia da Beleza na Web, pra gente trocar as nossas experiências. Então vamos lá, gente. Veio nessa caixinha aqui, não foi uma caixinha tão grande como da outra vez, né? Foram produtos diferentes, lógico. Bem fofinho a caixa, ó. Com o login da Beleza na Web. Comprei produtos pra cabelo. E comprei produtos pra pele, pra tratamento de pele. Então vamos lá. Ó, a primeira comprinha que eu vou compartilhar com vocês, eles vieram em duas caixinhas, não sei porquê, né, ó. Vieram alguns produtos nessa caixinha, igualzinho. Vieram duas notas fiscais também, mas o pedido foi um só. Não sei porque eles fazem isso, mas enfim. Vamos lá. Ó, super embalado, bem bonitinho. Os produtos bem embalados. Que vieram três produtos. Vem esse bio óleo que eu comprei pra testar. Não sei se é bom. Comenta aqui pra mim embaixo se é bom. Tá tudo lacradinho, gente. Nem chegou hoje e eu já tô compartilhando com vocês. Ó, deixa eu abrir aqui. Esse produto, esse bio óleo. Eu comprei um pequenininho pra testar. Se for bom, a gente compra do maior. O bom da Beleza na Web é isso. Que eles têm produtos de vários tamanhos. Então, se você tá em dúvida do produto, se você quer testar o produto, é bom que você pode testar, comprar miniaturas pra testar. Ó, esse aqui, esse bio óleo. Que é pro corpo. Não tem cheirinho de nada. Eu vou testar no meu corpo. Diz que é muito bom pra estrias. Diz que é um super óleo. Então, vamos ver se é bom mesmo. E os outros dois produtos que estavam dentro dessa caixinha foram esses dois aqui da... Esses dois produtos aqui da The Body Shop. Tava super afim, gente, de testar esse produto. Tô muito ansiosa pra testar e já compartilhar com vocês. Esse aqui é um tônico facial. Que é daquela linha T-Tree. Que é a linha pra pele oleosa, sabe? Pra pele acneica. Então, tô super afim pra testar esses produtinhos. Esse aqui é o tônico. Eu ia comprar o maior, mas não tinha. E esse aqui é aquele olhinho. Olhinho concentrado. Óleo de T-Tree. Depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado compartilhando com vocês, tá? Explicando, bonitinho. Então, foi isso que veio dentro dessa caixinha. Meusco aqui, pequenininho. Gravamos os outros produtos. Ó, vem esses saquinhos aqui, bem embalados. Muito bem embalados. Ainda seguindo, gente, nessa linha de cuidados com a pele, eu comprei esse... Esse sabonetinho aqui, pra pele oleosa da Bioderma. É o Sebion Geo Mousse. Vamos ver se é bom mesmo. Ó, com a beleza da web, eles têm cuidado com os produtos. Eles moldam tudo lacradinho, tá vendo? Além do lacre do próprio produto, eles ainda lacram. O produto vem super embalado. Isso aqui é maravilhoso, uma beleza da web. Também comprei, gente, na Bioderma, esse produtinho aqui, pra tratar poros. Que é o Sebion Poro Refine. Vamos ver se esse produto é bom. Eu compartilho com vocês, tá bom? No blog, no canal. Super afim de testar esse produto. Ó, deixa eu abrir pra vocês, pra mostrar como que ele é. É assim, ó, desnaguinha. Quando eu tiver uma opinião formada sobre ele, eu venho e vou falar pra vocês, tá bom? E pra produtos pra rosto de... Foi esse, gente, que eu comprei. Até que eu comprei bastante coisinha pra produtos de rosto, né? Agora vamos para os produtos de cabelos. Eu comprei, gente, essa máscara aqui da Innoal. Eu estava super afim de testar essa máscara. Eu tinha esquecido de comprar na outra vez, que eu fiz as primeiras comprinhas. Eu esqueci de comprar essa máscara aqui, que é maravilhosa. Já eu digo pra vocês que é maravilhosa. Ó, vim com cuidado, ó. Muito cuidado. Bem embalados os produtos. Pra não derramar. Se por acaso tombar, né? Não derramar. Essa máscara aqui é da máscara Innoal Macadamia Máscara Hidratante. Esse potão aqui de meio químico. Vale super a pena. E o próximo produto que eu comprei, gente, pra testar também, foi esse produto aqui da Cadivel. Eu tô apaixonada, gente, por produtos da Cadivel e da Innoal. O que que eu faço? A Innoal, Cadivel e Haskell. Nossa, eu tô... Tô viciada nos produtos dessas duas, dessas três marcas. E agora? Eu vou à falência. É, eu comprei esse produtinho aqui da Plástica de Fios, que é o Liso Mágico. Eu comprei o Liso Mágico da Lovell. Tô testando ele. Depois eu vou trazer resenha pra vocês. E acabei comprando esse Liso Mágico também da Cadivel. Vou trazer resenha dos dois e comparar os dois, pra ver qual que vale mais a pena, tá? Também, gente, da Cadivel, eu comprei essas miniaturas aqui, dessa linha, da linha Detox. Né? Eu amo coisas pra lavar o cabelo, sabe? Eu sou fissurada em coisas de lavar o cabelo. Como eu gosto de coisas de lavar o cabelo. É incrível. Então, eu comprei essa linha Detox. Que essa eu comprei... Eu ia comprar... Na verdade, eu tava com vontade de comprar a linha completa, sabe? Que vem aqueles cinco produtos da linha Detox. Não sei se vocês conhecem. Mas vem os cinco produtos da linha Detox. Que vem o... Vem os dois fluidozinhos que você põe no cabelo. E mais a proteína. A proteína tinha. Eu comprei. Comprei nessa versão mini aqui, pra testar. Pra ver se é bom. Se for bom. Se meu cabelo gostar. Eu vou comprar do tamanho maior, com certeza. Aí eu comprei essa proteína aqui. Tava super baratinha. Tava cinco reais. Então, quatro reais. Três e noventa cada um. Tava muito baratinho. Eu comprei a proteína. O condicionador. O shampoo. E o condicionador. Agora, gente, vamos aos brindes. Que é o que encanta a gente na Beleza na Web. Deixa a gente viciada nos brindes da Beleza na Web. Pelo valor que eu comprei. Ela mandou pra mim essa... Essa ampola aqui da Inoar. Ainda bem que foi da Inoar. Porque eu amo a Inoar. Essa ampola aqui cicatrifios. Vou testar. E vou ver. Ó, o tamanho bem grande. Vai ser boa. E comento pra vocês aqui no blog, no canal. E também mandou pra mim essa máscara da Joico. Eu amo as máscaras da Joico. Joico é Joico, né, gente? Aí ela mandou essa máscara aqui. Essa aqui não é a de reconstrução. Eu já tenho a de reconstrução. Acho que quem assistiu o vídeo de comprinhas da Beleza na Web, o primeiro vídeo, viu que eu ganhei a máscara de reconstrução. E agora eu ganhei a máscara de hidratação da linha Kepak da Joico. Então foi esse, gente, os produtinhos. Essa é a minha compra. Eu amo comprar na Beleza na Web. Queria ter bastante dinheiro pra comprar lá. Então foi esses os produtinhos que eu comprei. Espero muito que vocês tenham gostado dessa minha experiência. Que eu venho compartilhando aqui com vocês na Beleza na Web. Até agora não tive nenhum problema. Estou comprando. O que eu compro vem tudo certinho. Os produtos vêm todos embalados. E muito bom. Então é isso que eu vim compartilhar com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Grande beijo. Tchau, tchau.